Fala aí pessoal do Esporte Interativo, na última terça-feira eu tive a oportunidade de acompanhar o evento Warner Games Summit 2016, um dos eventos mais tradicionais da Warner Games aqui no Brasil, aconteceu no Museu da Imagem e do Som, e lá eu tive a oportunidade de jogar o meu jogo favorito, que é o FIFA, né? E agora lançando em setembro o FIFA 17, pude ter a experiência, gostei demais, os gráficos me agradaram bastante, o próprio estilo de jogo, estava acostumado a jogar o FIFA 16, fiquei bastante encantado com o FIFA 17, me agradou demais, e uma coisa que eu destaco, que pelo menos para mim foi vista com bons olhos, gostei demais, foi a questão do modo jornada, é o modo que você acaba pegando um personagem, no caso o Alex Hunter, um jogador fictício que eles criaram, e aí você tem toda a carreira do jogador pela frente, você que escolhe se você quer ser aquele jogador mais chinelinho, menos humilde, ou então quer ser aquele jogador tranquilo, disciplinado, então isso é um ponto muito positivo que eu achei bacana, de fato, poderia dar para você criar o seu jogador, acho que ficaria até um pouco mais interessante você mesmo criando o seu personagem, construindo a sua história, mas já é um ponto muito legal que, diferentemente do FIFA 16, tem agora no FIFA 17. Gostei muito o modo de jogo, a inteligência dentro do campo dos jogadores está bem bacana, para bater falta você consegue até colocar uma outra visão dentro de campo, o que facilita também, é um jogo muito bacana, o gráfico está sensacional, inclusive eles utilizaram uma engenharia diferente para fazer o FIFA 17, então o jogo está muito bacana e promete agradar demais, pelo menos no pouco contato que eu tive ali com a demo do jogo, não é a versão oficial, vale lembrar, agradou demais, muito bacana mesmo o FIFA 17, que para mim é o melhor jogo sim de videogame, beleza? Um abraço para vocês!